e vamos fazer uma mágica é talvez você precise do seu celular para usar a calculadora não sei se você tiver boa memória é eu vou fazer o seguinte olha o que que é isso aqui baralho e puxa uma carta daqui de dentro mas mentalmente só puxa faz de conta que está puxando a carta qualquer carta qualquer carta isso olha bem para ela eu vou virar de costa para não ver pode mostrar para também fora muito bem agora vire ela ao contrário e coloque de volta pronto já fechou a caixinha não ela tem um número ou a figura não sei mas a carta que as cartas têm um número pegue o número dessa carta e e multiplique por dois e eu sabia por isso que eu falei não mas eu faço aqui é para noite para ter certeza então eu vou pegar o nome da carta não me mostra e vou multiplicar por dois por dois agora mais um e agora multiplica esse número aí por cinco pronto pronto agora vou te falar coisa se essa carta que você tirou aqui mentalmente e virou ao contrário mentalmente se for de paus você vai aumentar vai fazer mais seis se for de copas você vai fazer mais sete se for de espadas mais oito e se for de ouro você vai somar mais nove e se for de copas mas se for de paus mais seis se for de copas mais sete se for de ouro de espadas mais oito se for de ouro mais nove pronto já fez só me fala o resultado cento e dois cento e dois muito bem cento e dois pode virar isso aí para lá lembra que você virou aqui você já sabe a carta eu não sei e vamos ver aqui se e aí o colinho aqui mas o colinho não deixa para lá e aí e aí aqui vamos fazer o seguinte aqui ó Olha, a carta que eu virei. Tem certeza? Será que é? Não vire ainda. Só segura. Só segura. Todas as cartas aqui. Qual que é a sua carta? Nove de copas. Mostre para a câmera novamente. Que você mostrou. Agora se materializou. Agora se materializou. Nove de copas. Incrível, né?